Oi gente, tudo bem? Aqui ela está fazendo bolo para o bebê crescer, ela não tem muito pele, ele está comendo o que estavam todos ruins. Olha aqui, aqui foi a babá que eu fiz, então ela vai tomar um chácoe rápido. Não, não está mudando não, não está mudando. Então ela vai vir para isso daqui. Depois ela vai cuidar do bebê. João Vitor! Gente, não liga não. Agora eu vou colocar ela aqui para tomar uma boa esfregada. E depois para ela cuidar do bebê, não é? Olha aqui gente, já tem a pincinha infantil. Um negócio para a gata virado para cá mesmo, o gato nunca entra. Se alguém está repagando que o gato entra, aí já tem o baú, o cavalinho, tem a lousa, tem casinha de boneca, tem esse chá de papelão aqui. Eu preciso muito limpar essas coisas aqui. Eu estou com bastante um fogão. Eu não quero graçar, mas eu vou ter que graçar porque está todo mundo com fome. Eu peguei um fogão bem barato. Eu não sei se eu pego o mesmo ou se eu pego um de melhor. Esse aqui é de 5 mil. Eu vou pegar um fogão bem barato. 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 É legal. Eu tenho um filho mais lenta. Eu vou cuidar de um filho mais lenta. O filho mais lenta. Eu vou cuidar de um filho mais lenta. Eu vou cuidar de um filho mais lenta. Isso é bem legal. E aí eu vou cuidar de outro filho. só que eu vou cuidar daquela aéé é porque deu ruim que eu não vou começar a falar entendeu e olha aqui essa casa que eu tenho que cuidar de todo mundo e aí e aí e aí e ele já tá de bom tomando então já que ele tá aqui já é para poder fazer xixi a e agora é bom para fazer uma comida essa coisa aqui gente é a ganhadora Tem um olho para fazer bem com o golofos Serra do cimitário Essa daqui vai Queima o bolo esfregado Serra do cimitário Ela daqui vai Estou na mesa do rabo Estou na mesa do rabo Estou na mesa do rabo Estou na mesa? Estou na mesa do rabo 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 E olha, tá frio, eu gosto de fazer igual no mundo real, tá frio, e eu vou pôr, com essa blusa aqui não, essa aqui, essa aqui, essa, ou seja, gente, é que eu tô tentando fazer um estilo mais velho aqui, ela já é vó, mas de idoso, né? Eu gosto dessas saias aqui, olha, minha vó adora dessas saias, eu gosto dessa saia de brilha, aqui, com essa blusa aqui, com essa blusa aqui, E uma sandália assim Eu e essa sandália Então ela já tá pronta Aqui O que é isso? O homem já tá contando? Não. Não, 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 não dá conta. Só eu não. O que é isso? Não dá conta. Não. Não, mas antes de tudo eu vou dar pra roupa dele. Ixi maria. ele também é avô o avô gosta de uma roupa aqui embaixo aqui aqui essa é a calça preta tem um sapato aqui não sei esse aqui gente, então o cartão de memória eu vou ganhar um grante então, gente, foi isso amanhã eu volto com mais The Sims pra vocês pra gente começar outra missão porque a gente vai acabar do bebê tá, todo mundo terminou um pouquinho então tá, gente beijo, tchau